Olha, gente, ele tá aqui, vamos falar com ele, então... Vamos lá, tem dúvidas? Vocês têm dúvidas, galera? Sim, a gente acha que as deusas são a de laranja e a de verde, só que a gente queria dar uma vez que eu falei, né, gente? Vamos lá, espera aí, pessoal, um de cada vez, vocês estão falando, todo mundo é o mesmo tempo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, espera um pouquinho, pessoal, ei, galera, uma pessoa de cada vez falando, eu não entendi nada do que vocês falaram. Augusto? Deixa eu falar. Posso? Ah, deixa a Gabi falar. Gabi vai falar. Ah, é assim, você sabe que as deusas são a de laranja e a de verde. A de laranja é a deusa da guerra, na área de verde a gente não sabe, só tem um rei, a gente não sabe falar. Ah, então vamos lá. Primeiro, de onde vocês tiraram a informação que elas são deusas? É uma hipótese, né, hipótese. É. É uma hipótese? É. É, mas também tem um rei e aqui também tem um rabo de... Não é por causa disso, a gente percebeu porque, tipo, no meio da multidão, elas parecem as que mais destacam. Sério? De tudo. Tem poucas mulheres também, né, nessa parte. Como é? Fala, Augusto. É. Ela não... A deusa não... Essa pessoa aqui não é vermelha? Que tá com roupa vermelha? Essa aqui? Eu acho que é a aranha. É, eu acho que era a aranha também. Mas é bem próximo, né, a cor. Acho que isso aqui tá mais pra vermelho, ó. Bem, vamos lá. Pessoal, a Guerra de Troia, né, que o Homero escreveu, que na verdade é a Ilíada, é uma guerra. E a Odisseia, lembra que a gente conversou sobre se é a volta do Odisseu, né, de barco pra casa? É, então, a de uma laranja é a gargitosa. A Ilíada. A de... A que tem uma... É a Odisseia. É a Odisseia. É. Né, então, esses dois objetos aqui, né, ajudam a gente a entender isso. Vocês podem colocar no Jamboard, então. Tá. Legal. Porque eu volto, tá? Tá. E aí, turma? Sou. Como é que vocês estão? Vocês querem ajuda? Vocês são o grupo dois, né? Bom, a gente tá... A gente tá discutindo bastante sobre as hipóteses de cada um, né? Beleza. Certo. Tá, é... Ô, Boca. Oi. Ontem você falou que a Ilíada é o nome real da história da Guerra de Troia, certo? Certo. Ah, então eu tô certa. Vocês já identificaram a Ilíada e a Odisseia na obra? Eu acho que eu já. Fala aí. É, eu acho que o Henrique tá certo. Ele identificou essas duas mulheres aqui. Por quê? E quem é quem? A espada do lado dela. Tá aí? Quando o guerreiro lá não lembro... Odisseu. Faltou pra cá. Faltou por água. Beleza. E vamos colocar isso aqui, então? Sim. Tá, eu já volto, tá? Tá bom. Oi, turma. E aí, Boca? Como é que vocês estão aqui? Tá bom bem, você. Vocês já identificaram a Ilíada e a Odisseia na obra? Já. Quem são? É que eu não tô conseguindo. Peraí, a Laura ali, a Fora, a gente só tem que eu acho que ela tá muito ruim e a minha também. O Lucas é a nossa única esperança. O Lucas, você tá aí? Lucas? Ele tá com o microfone fechado. Bem, pode me falar você, quem que vocês identificaram como Ilíada e a Odisseia? A gente... A gente achou que elas apresentam toda a história. E elas estavam lá pra apresentar a parte da... Da história... Da história... É, da história. Tá, mas aonde elas estão no quadro? Lembra? Elas estão personificadas em alguém, né? Aonde e quem? Tá, tá. Elas... A Odisseia é de roupa verde e a... Ilíada é de roupa laranja. Por quê? Por que vocês acham isso? Porque elas são... Eu não sei, mas a gente... Eu não sei porquê, mas eu acabei de dizer que elas estão no meio, mas é só porque eu não ouviu... Só porque elas estão no meio, vocês estão dizendo que são elas. Agora eu vou fazer uma pergunta e vou sair, tá? A Ilíada é a guerra de Troia, né? Certo. Beleza. E a Odisseia é quando o Odisseu, ele volta pra casa depois da guerra de Troia. De barco, né? Ele enfrenta Poseidon, um monte de monstros e personagens, certo? Certo. Sabendo que a Ilíada é uma guerra e a Odisseia é o retorno de barco, eu quero que vocês me expliquem melhor isso. Aqui no Jambode. Tá. Tá? Porque tem alguma coisa aí na imagem que vocês vão conseguir justificar uma dela ser a Ilíada e a outra ser a Odisseia. Tá bom? Uhum. Beleza. Até mais. Um grupo aqui falou que já acabou. Oi, oi, oi. Pessoal, vocês já acabaram? Piedra, Maíra, vocês já acabaram? Vocês falaram? Obrigado.